Anda Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra valer do mundo a opressão Para concluir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra, amor Um pé na terra A paz na terra, amor O sal da terra És o mais bonito dos planetas Tão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave nosso irmão Canta, leva a tua vida em harmonia E nos alimenta com seus frutos Tu que és o homem, amas Tu que és o homem, amas Tu que és o homem, amas E depois E depois E depois E depois E depois Tenta, ta